Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. O deputado Rodrigo Minotto, do PDT, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, assumiu nesta terça-feira a presidência do Parlamento Catarinense. Minotto ocupará o cargo até o próximo domingo, dia 14 de julho. Ele assume, já que o primeiro vice-presidente da Alesk, deputado Maurício Scudilark, vai se licenciar durante o período para tratar de questões pessoais. O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, assumiu no último domingo o governo do Estado, enquanto Jorginho Melo e a vice, Marilisa Bem, estão em agendas internacionais. É um sentimento de gratidão, de alegria, de reconhecimento por esse gesto tão importante, tanto do nosso presidente Mauro de Nadal, assim como do nosso colega e amigo, deputado Maurício Scudilark, que se licencia para que a gente possa ocupar, mesmo que em um pequeno período de tempo, mas que tem um significado muito importante para nós, e sabermos de toda a nossa caminhada, da nossa história política, poder chegar a essa função máxima, mesmo que de forma interina, sem dúvida nenhuma, mas com muita humildade e reconhecer que o nosso esforço, o nosso trabalho está dando certo. Uma reunião conjunta entre as Comissões de Saúde, Direitos Humanos e Segurança Pública debateu o fechamento do Hospital de Custódia do Estado. Atualmente no Brasil, pessoas que cometeram algum crime, mas foram consideradas inimputáveis por terem sido diagnosticadas com doenças mentais, são encaminhadas para tratamento nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Santa Catarina conta com uma unidade desse tipo, localizada em Florianópolis, dentro da Penitenciária da Agronômica. Mas uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, em cumprimento à lei antimanicomial, deu prazo até o dia 28 de agosto, para que os hospitais de custódia encerrem suas atividades. A reunião na Assembleia Legislativa discutiu quais medidas podem ser tomadas, a partir de agora, para atender da melhor forma possível a população que dependia desses serviços. O sistema de saúde de Santa Catarina, tanto estadual quanto os municipais, vão ter que se empenhar e criar um fluxo adequado para saber quem é perigoso, quem representa a periculosidade e a doença em si. Então foi um momento importante para dar responsabilidade para os entes envolvidos com essa situação. E daí não é só a saúde, é a saúde, é a segurança, é a assistência social, só os direitos das pessoas. Então a reunião foi importante por isso. O governo do estado, já desde o ano passado, vem trabalhando na resolução 487, criou a equipe conectora para desinstitucionalizar conforme a resolução do CNJ prevê. Nós temos desafios com uma parte desses pacientes que a rede não consegue absorver. Foi tema, inclusive, do debate hoje. A gente continua o diálogo dentro do grupo de monitoramento e fiscalização, que é desencadeado pelo TJ, com a desembargadora Cintia, para colocar as nossas ações, as próximas ações de avanço, e ao mesmo tempo tentar enfrentar em conjunto os desafios colocados, principalmente para esses casos onde a rede não consegue absorver esses pacientes. O tratamento que a gente desenvolve ali dentro, ele é tratamento psiquiátrico voltado para as pessoas em conflito com a lei. Então, hoje, a gente faz toda a parte de grupos terapêuticos, faz o acompanhamento com o médico psiquiatra, e o principal, essas pessoas, elas, quando chegam no hospital de custódia, quando chegam no sistema prisional, elas chegam por conta de um cometimento de um crime. A gente não atende outras pessoas que não aquelas que cometeram algum tipo de crime. Então, elas chegam, geralmente, bastante alteradas, geralmente pós-cometimento do crime, e aí a gente faz toda essa parte de compensação da questão psiquiátrica dela, e depois promove o tratamento, para que, ao longo do tempo, ela consiga retornar ao convívio em sociedade. Debater o sistema de assistência à saúde dos servidores estaduais. Esse foi o objetivo de uma audiência pública, realizada pela Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira. O evento foi uma proposição da deputada Luciane Carminati, que integra a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Alesc. A principal demanda trazida pelos servidores é com relação à dificuldade de acesso aos serviços oferecidos pelo plano SC Saúde, apesar de todas as contribuições estarem em dia. Outro ponto importante é a inclusão dos funcionários temporários, os ACT's, no plano de saúde. Como encaminhamento, ficou decidido que as demandas dos sindicatos serão formalizadas e encaminhadas para a Secretaria da Saúde. Uma nova reunião será agendada dentro de um prazo de 30 dias. São 200 mil servidores, envolvem suas famílias também, e nós temos muitas reclamações de descredenciamentos de médicos, principalmente nas regiões do interior do Estado. E nós precisamos garantir que o servidor público tenha também, já que ele paga 4,5% sobre o seu contra-cheque, que ele tenha atendimento quando ele precisa. O nosso plano de saúde, o SC Saúde, não atende todas as especialidades, principalmente nas regiões do interior do Estado, no sul do Estado e no norte do Estado. Grande parte das cidades, principalmente cidades menores, elas não têm a cobertura do plano de saúde. Há contribuição por parte dos servidores, a nossa base, que é da educação, tem uma necessidade também, porque é uma categoria que, pelo exercício da sua profissão, já adoece muito. E quando procura atendimento médico, infelizmente, em grande parte das especialidades da medicina, eles não conseguem o atendimento. A Assembleia Legislativa sediou uma sessão solene em celebração aos 88 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Durante o evento, 87 servidores da instituição foram homenageados pelos anos de serviços prestados. As homenagens foram entregues pelo Superintendente Estadual do Instituto, que ressaltou o papel de servidores que, mesmo após a aposentadoria, seguem contribuindo com a sociedade. O dirigente também deu detalhes sobre o crescimento demográfico do Estado de Santa Catarina. No último censo, por exemplo, Santa Catarina cresceu três vezes o que cresceu o Brasil. Foi um crescimento de 22% em relação à população que nós tínhamos em 2010. Então, Santa Catarina chegou a mais de 7 milhões e 200 mil habitantes. Foi um crescimento de 1 milhão e 400 mil pessoas em 12 anos. É muito expressivo. Da mesma forma, a média de crescimento anual também foi três vezes o que cresceu o Brasil. Então, Santa Catarina tem crescido muito e o IBGE tem mostrado esse crescimento. O Alasquem Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!